Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém! Que alegria chegar mais uma vez até você em sua casa, que alegria chegar ao seu coração através dessas direções espirituais. Ainda estamos usando o livro Escola da Perfeição Cristã. Hoje nós ainda continuamos falando sobre a essência do amor. Estamos falando sobre o amor. Além disso, o amor ortoga-nos à força de praticar e sofrer tudo por Deus. Quando a gente ama, a gente é capaz de sofrer por quem nós amamos. A mãe quando ama um filho, ela é capaz de sofrer pelo filho. A esposa quando ama o marido, ela é capaz de sofrer pelo marido, vice-versa. Quando nós amamos a Deus, nós somos capazes de sofrer por Ele. Quem ama está disposto a sofrer. Quem ama é capaz de sofrer. Porque o amor é forte como a morte. Para um grande amor, nada há que seja difícil demais, diz Santo Agostinho, pois onde há amor, não há coisa penosa. Quando a gente ama, até o sacrifício se torna leve. Quando a gente ama alguém, a gente não mede esforços, a gente não mede sacrifícios. E aí, irmãos e irmãs, quantas vezes para com Deus a gente fala assim, Nossa, uma hora e meia de missa? Duas horas de missa? Ai, eu vou ter que, tem que arrumar essa igreja, tem que limpar essa igreja, tem que fazer isso na igreja, tem que fazer aí, tem que fazer esse trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando eu começo a medir esforços para Deus, é porque eu não amo. Porque o amor não tem medida, o amor não tem medidas. Olha o que Santo Agostinho diz, onde há amor, não há coisa penosa, não há nada que me custa, não há nada que seja peso. Muitos dizem para nós que somos padres religiosos, mas não é difícil demais encarar isso? Ora, a vocação só vai ser um fardo para mim quando eu não amar. Porque se eu amo, ela não é um fardo. O sacrifício que eu faço não pode ser um fardo. Irmãos e irmãs, Deus quer que tudo que nós façamos, façamos por amor. Do que adianta fazermos tantos sacrifícios? Nos gloriando porque fizemos, ou nos queixando porque fizemos. O segredo está no amor. Ouçamos, onde há amor, não há coisa penosa, ou então essa mesma será amada e superada. Ouçamos o que diz São João Crisóstomo a respeito dos efeitos produzidos na alma pelo amor divino. Quando o amor divino tomou posse de uma alma, nela excita um desejo insaciável de trabalhar para o objeto amado. E mesmo que tenha praticado muitas e grandes obras, mesmo que já por muito tempo se tenha consagrado a serviço de Deus, tudo lhe parecerá pouco, nada, sem interrupção, se lastimará por ter feito tão pouco por Deus e julgar-se-ia feliz, caso lhe fosse permitido poder morrer e consumir-se inteiramente por ele. Tenha-se em conta de inútil, mesmo praticando tudo o que está em suas próprias forças, visto ensinar-lhe o amor o que Deus merece. Ao brilho desta luz conhece a imperfeição de suas obras e nela só encontra motivos de dor e confusão, considerando ser insignificante tudo o que faz por um Senhor tão grande. Meu Deus do céu, que texto maravilhoso, não é? Enquanto eu li este texto, me veio na mente Francisco de Assis, que fez tanto por Deus, que fez tanto pelos homens, mas que no final de sua vida morre dizendo que não fez nada. Morre confuso. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz tudo o que eu devia ter feito? Será que eu não poderia ter feito mais? E ele diz para os seus irmãos, comecemos a trabalhar porque não fizemos nada, porque quando eu amo, e ainda mais quando eu amo alguém que é o Senhor do Universo, eu sinto que tudo o que faço para ele ainda é pouco. São João Crisóstomo diz que Deus coloca em nossa alma um desejo insaciável de agradar o amado. Irmão e irmã, quem ama não se satisfaz com o que fez, quem ama não se gloria do que fez, quem ama quer agradar o amado a cada instante, a cada minuto. Se você ama a Deus, não se contente com o que você fez até agora, não se gabe do que você fez até o exato momento, mas se você ama a Deus, dentro do teu coração terá uma sede insaciável por agradá-lo cada vez mais. E tudo o que você fez, você ainda vai olhar de uma maneira inútil, como quem não fez nada. Deus abençoe você, que você possa amar a Deus dessa maneira, com amor insaciável. Amor insaciável. Deus abençoe você. Você gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, freigilson.com.br Um canal que tem ajudado tanta gente, tenho recebido inúmeros testemunhos das bênçãos, pregações, direções, formação, música. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho também, para que você receba a notificação. Cada vídeo novo que nós fizermos, você vai receber a notificação no seu e-mail. Não deixe de acionar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, porque se esse vídeo foi bênção na sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa. Comente lá nos comentários o que você achou, o que tocou em seu coração. Deus abençoe você. Reze por nós, para que a gente não pare de evangelizar, porque muitas pessoas ainda precisam ser salvas. Deus abençoe você.